Maravilhoso Estou aqui com o Pietro então, a gente estava conversando aí na live, mas o sinal está meio ruim Perguntei para ele como é que está a expectativa para a Texas Está super empolgado, gosta muito de correr local Como é que está para ano que vem Pietro? Você, lógico que se tiver uma oportunidade na Fórmula 1 você vai agarrar unhas e dentes aí Mas e a IndyCar, o que você pensa? Não, claro que eu, bom, para mim a minha meta é conseguir um time ride, né? Para correr o ano inteiro, se for na Fórmula 1, para mim também se for na IndyCar, se for um sonho Eu gosto muito das duas categorias, para mim a IndyCar é uma categoria muito raiz mesmo Eu já corri em 2018, vou correr os ovais esse ano, que é uma grande oportunidade para mim A primeira corrida se eu for em Texas, então é tentar fazer o meu melhor e ver o que vai vir no futuro, né? Mas agora focar nessa temporada, maximizar essas coisas que eu tenho, fazer o meu melhor trabalho E aí é, a ver, eu faço as oportunidades Ótimo, legal, é, a gente tem falado muito, a gente já tinha cantado a bola Até uma vez eu comentei no seu Instagram Eu falo assim, poxa, o Pietro está colocando 51 em tudo, ele tira 51 do Palmeiras E a Cachaça 51? Eu acho que ele vai entrar nesse 51 do Uber, com a incidência Ah, é? Porque o 51 era, era o Ripware, que eu falei O carro que funcionou na NASA, é, e o outro tem que ir para cá É, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Valeu, um abração Tchau, tchau Tchau